Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um episódio da nossa série da Chate Supermercado e hoje vamos começar então com o Skincare, o episódio de hoje vai ser sobre produtos de desmaquilhar portanto produtos desmaquilhantes e produtos de limpeza de Skincare e o próximo será máscaras e cremes hidratantes, portanto hoje no episódio número 6 da Chate Supermercado vamos falar de todos os meus produtos favoritos baratos de supermercado que sirvam para desmaquilhar ou limpar o rosto portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, mais uma vez, como digo em todos estes vídeos, estes são os meus favoritos não quer dizer que não hajam outros bons ou que hajam aqui certas coisas que não resultem para toda a gente principalmente neste skincare e no próximo vamos terem atenção que eu não sou nenhuma skincare specialist, ok? Há skincare specialists maravilhosos aqui no Youtube, eu não sou um deles, estou só a dizer os meus favoritos que aqueles que eu sinto que funcionam para mim e com os quais eu me dou bem não quer dizer que sejam os melhores em termos de ingredientes ou que vão funcionar para toda a gente ou que sejam os melhores do supermercado, é só mesmo a minha opinião e as minhas recomendações experimentem sempre por vocês, vejam sempre vocês os ingredientes, vejam sempre as recomendações e reviews online, passando isto à frente vamos então começar como eu tenho feito nestes vídeos, tenho aqui alguns produtos que já apareceram aqui no canal em algum ponto no canal, ou que eu já falei ou que eu já mostrei eu não tenho que ter necessariamente todos neste momento quero dizer apenas que vos estou a recomendar porque já estive, já os estive neste caso então o primeiro produto que vamos ter é da Simple, este está vazio, estava no meu saquinho de terminados é provavelmente o produto que eu falo mais da Simple aqui no canal porque são literalmente das toalhitas mais baratas que há e são as melhores, eu já experimentei toalhitas mais caras que estas e que são muito piores entre toalhitas caras e baratas, todas as que eu já experimentei estas são sem dúvida as minhas favoritas mesmo obviamente eu já experimentei algumas toalhitas mais caras que custei muito no entanto devo-vos dizer que caras, baratas, seja qual for o preço e o budget estas para mim são as melhores e as únicas que funcionam e eu não sou grande fã de toalhitas, portanto elas são mesmo mesmo boas estas são então da Simple e são as biodegradáveis antes não eram, mas agora já são biodegradáveis o que é ótimo e estas são as que movem a máscara à prova d'água portanto neste caso movem a maquilhagem à prova d'água é sem álcool, sem perfume, portanto é cruelty free e também é para pele sensível, pronto estas estavam então nos meus terminados, fui lá buscá-las porque literalmente eu estou sempre a falar delas e é sem dúvida para mim, óbvio que a Simple tem vários produtos que eu gosto muito mas para mim este é o produto estrela da Simple e são as melhores toalhitas de maquilhantes do mercado super baratas, eu acho que elas andam uns 3, 4 euros mas eu encontro-as quase sempre e compro-as quase sempre em promoção por 1, 2 euros no continente depois ainda da Simple tenho que falar da água micelar deles que eu não tenho de momento mas que já tive várias vezes que eu vou pôr aqui é uma água micelar básica da linha Water Boost basicamente é uma água micelar normal, barata mas que funciona super bem na pele para maquilhagem à prova d'água não é espetacular mas ela não, ela portanto não diz que é para maquilhagem à prova d'água e realmente ela tira, se vocês insistirem um bocado mas para maquilhagem à prova d'água, por exemplo, eu iria mais para as toalhitas mas a água micelar deles também é maravilhosa e por fim a Simple, obviamente se viram o meu vídeo de Skincare que eu vou linkar aqui para vocês verem se não viram ainda eu falei, obviamente que não foi descoberta a minha foi a recomendação do Skincare by Haren que é um Skincare Specialist que eu gosto muito aqui no Youtube e eu realmente comprei o Gel Micellar Wash da Simple que é da linha também Water Boost e adorei e ele diz que tem ingredientes ótimos portanto é assim, eu não sei muito quer dizer, eu sei o básico de ingredientes mas eu não sei muito sobre ingredientes portanto ele sabe, ele diz que os ingredientes são ótimos e realmente é um gel de limpeza que infelizmente agora está sempre escutado é o transparente, portanto eles têm vários produtos de limpeza este foi o único que eu experimentei e é maravilhoso, é literalmente em gel ela não faz grande espuma, faz um bocadinho mais espuma se vocês usarem forex ou as nexas portanto aqueles dispositivos para limpar o rosto mas se não usarem ela, não faz muita espuma mas limpa em profundidade a pele sem vos deixar a pele nem demasiado seca nem demasiado oleosa é ali aquela limpeza básica perfeita sem grandes complicações e é maravilhoso hora de seguida passamos para Garnier Garnier temos que falar, obviamente, das águas micelares que são, sinto eu, dos produtos mais famosos da marca eu já experimentei quase todas elas agora têm uma que é de rosas que eu ainda não experimentei e têm uma de rosas com leite que também não experimentei no entanto, das clássicas, portanto sem serem as bifásicas das clássicas temos a cor de rosa que foi a primeira, que é ótima que tem papéis normais a secas temos a verde, que não se encontra nos supermercados pelo menos eu nunca vi nos supermercados mas eu encomendei, acho que foi olha-me aqui a bitou de look fantástico já não me recordo mas tem a tampa verde, a linha verde que é papéis mistos e oleosas são as duas igualmente boas tanto a rosa como a verde no entanto, a verde é mais portanto, deixa a pele um bocadinho mais modificada do que a rosa e eu acabo por gostar mais porque tem a pele mais oleosa pois, temos as águas bifásicas que são as minhas favoritas temos a normal que tem o óleo portanto, a bifásica com o óleo amarelo que eu sinto que é das mais populares e temos esta que é também ela agora já está no fim portanto, não dá para vos mostrar mas ela é basicamente com uma bifásica com o óleo na clássica o óleo amarelo e esta que é a sensitive o óleo é azul esta aqui, a sensitive que é papel e olhos muito sensíveis é um bocadinho mais gentil nos olhos e então eu prefiro em termos de eficácia são as duas iguais no entanto, eu prefiro esta porque tem lentes de contacto olhos um bocadinho mais sensíveis quem tem os olhos mais sensíveis ou usa lentes de contacto eu aconselho mais esta e depois ainda falando da gafinia tenho que falar também dos géis micelares mais uma vez eu acho que no supermercado vocês só conseguem encontrar tal como a água micelar vocês só conseguem encontrar a cor de rosa portanto, o gel micelar com a tampa cor de rosa da mesma linha da água micelar e este gel de limpeza é também o gel micelar de limpeza é também papelas mistas secas maravilhoso já experimentei tanto o rosa como já experimentei o verde já apareceram aqui acho que os dois até em favoritos são ótimos aquilo é quase como se fosse um óleo de limpeza mas é em gel é um bocadinho diferente estes géis micelares no entanto eu achei que e pelos comentários de algumas pessoas que me deixaram nos vídeos em que falei deles eles podem ser um bocadinho sensibilizantes para os olhos portanto, cuidado eles retiram literalmente a maquilhagem toda batom à prova de água máscara à prova de água pele, tudo mas cuidado nos olhos que eu acho que eles acabam por se deixarmos muito limpo nos olhos arderam um bocadinho no entanto, para retirar a maquilhagem são ótimos no entanto, como são um bocadinho mais fortes na zona ocular experimentem sempre antes mas tanto o rosa como o verde tiram os dois mais uma vez a maquilhagem super bem depois, por fim a garrinha tem um desmaquilhante só de olhos não é um produto que eu compro muito porque hoje em dia já compro mais estas águas que dão para rosto olhos, lábios, tudo no entanto, se quiser não desmaquilhante que seja só para os olhos o desmaquilhante bifásico de olhos da garrinha também é maravilhoso portanto, ele é mais pequenino tem mais uma vez a parte da água e a parte do óleo no entanto, o de olhos tem a parte do óleo roxa e é top lá está é um bocadinho mais pequenino é só para os olhos acaba por, entre aspas acaba por ser um bocado desnecessário porque se tiverem uma destas vocês fazem o rosto todo só com uma água micelar no entanto, se quiserem uma só para os olhos o da Garnier é top por fim, vamos falar da Nivea tenho 3 produtos para falar e estão aqui 2 e o outro já falei também aqui no canal previamente o primeiro que eu quero falar é o que não tenho neste momento que é as bandas aquelas para tirar os pontos negros as da Nivea são para mim as melhores já experimentei as da Nivea já experimentei aquelas as pretas da Garnier também já experimentei aquelas de Tee 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 que se vendem na Make You Beauty que são super famosas no entanto, eu devo dizer que para mim as que funcionam melhor comigo são as da Nivea as da Nivea são 5€ não estou em erro traz aquelas tirinhas para pôr-los no nariz na testa no queixo na verdade onde vocês quiserem tirar pontos negros hoje em dia eu já não uso muito porque eu não sei até que ponto é que elas não podem ser um bocadinho sensibilizantes para a pele não sei até que ponto é que os skincare specialistas aconselham a usar tiras daquelas para tirar os pontos negros portanto como eu tenho andado um bocadinho mais na coisa certinha de ingredientes etc não tenho andado tanto nessa vida de tirar coisas com pontos negros no entanto para quem desse lado gostar e quiser sugestões para mim as que funcionaram melhor foram sem dúvida as da Nivea sem dúvida que foram as que tiraram a maior quantidade de pontos negros é daquelas que vocês basicamente colam a tira com um bocadinho de água a água que faz de cola e depois quando tiram obviamente veem na tira os pontinhos negros todos assim e sem dúvida que óbvio que eu sou uma pessoa que tem muitos pontos negros portanto é sempre impossível nenhuma das tiras nunca me tirou todos os pontos negros que eu tinha principalmente no nariz mas a comparação daquela da Tea Tree aquelas negras da Garnier e as da Nivea sem dúvida que a da Nivea tirou tipo duas ou três vezes mais do que as outras todas portanto são sem dúvida as que eu gosto mais se são o melhor produto para o vosso rosto e para a vossa pele eu não me vou arriscar a dizer que sim porque eu não sei até que ponto é que isso não pode ser um bocado agressivo para a pele mas em termos de funcionar são as que funcionam melhor e depois por fim da Nivea temos que falar de dois produtos que têm sido estrelas para mim este ano descobertas maravilhosas da Nivea este acho que é a descoberta que eu mais gostei deste ano da Nivea que são os óleos desmaquilhantes que são mega baratos custam para aí 5€ acho que são os óleos desmaquilhantes mais baratos que eu já experimentei e são tão bons vocês nunca diriam que eles custam tipo 5€ ou o que é que é que é o preço deles eu experimentei já tive o de Macadamia que é este aqui que estava nos meus determinados portanto este está vazio já tive dois destes também há um azul que eu não sei qual é que é o ingrediente dele no entanto sei que também é super falado e é papéis normais supostamente e este cor de rosa que é o que tem Macadamia é papéis secas ou sensíveis e não deixa resíduo oleoso nem este nem o azul portanto eu creio que o azul é papéis normais não estou em erro e este é papéis sensíveis a secas a minha pele não é seca mas a minha pele é um bocadinho mais sensível a olhos principalmente e como os cleansing oils nós usamos também nos olhos eu escolhi este e adorei isto lá está custa para aí 5€ o óleo na mão vão com as duas mãos no rosto com a maquilhagem desinsovem a maquilhagem toda mistura-se tudo umas coisas nas outras a maquilhagem começa toda a descolar da pele depois isto é difícil porque há óleos dos maquilhantes que portanto removem muito bem a maquilhagem desfazem a máscara de pestañas desfazem os liquidips e que se desfazem a maquilhagem toda e quebram a maquilhagem no rosto mas depois é um filme para descolar do rosto e isto sai imediatamente assim que vocês começam a pôr água no rosto tanto sai a maquilhagem como descola o óleo é perfeito a sério que eu não sei como é que isto é tão barato e é tão bom e acho que é o meu produto favorito sem dúvida deste vídeo todo estes dois são os meus produtos favoritos sem dúvida ok por fim temos que falar da descoberta mais recente que até apareceu um dos meus favoritos do mês de agosto que eu vou deixar aqui para quem ainda não viu que é a nova água desmancliente da Nivea a bifásica de rosa eu também gosto muito da bifásica portanto a negra aquela que é a mais acho que é a mais antiga que as suplementos e é acho que é a mais famosa também que é a Miss Lair e é portanto uma embalagem assim preta e o líquido também parece escuro mas o líquido não deve ser escuro a embalagem é que é escuro e o líquido parece escuro mas pronto é um desmaquilhante basicamente bifásico deste tamanho este formato só que a embalagem é toda escura e é também bifásico que remove maquilhagem à prova de água é top em termos de eficácia tanto este como o Miss Lair tiram igual no entanto eu gosto mais desta de rosas que esta então é também bifásica portanto como estão a ver tem o óleo cá em cima e embaixo tem a água micelar cor-de-rosa que é a parte que tem rosa da Mastena Flower Water portanto a água micelar tem a fusão de rosa da Mastena depois tem o óleo em cima é só agitarem os dois fazem aquela mistura bifásica e remove tudo nenhuma das duas deixa um traço tipo um vestígio oleoso acho que esta ainda deixa menos só que é engraçado porque esta ainda deixa menos vestígio oleoso do que a negra sendo que nenhuma deixa grande vestígio ok mas a pele fica muito mais luminosa com esta do que com a negra e não tem nada a ver com vestígio oleoso é mesmo pronto é mesmo da infusão qualquer infusão que suponham que seja a rosa da Mastena que vos deixa a pele mais luminosa e as duas são maravilhosas em termos de eficácia porque removem tudo e pronto este vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários quais é que são os vossos favoritos portanto desmaquilhar e limpeza de rosto do supermercado e se já comentaram algum destes produtos que eu já falei aqui no canal e especificamente neste vídeo digam-me embaixo nos comentários espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo